Salve galera, estamos aqui na Skate Plaza, aqui em Pirescaba, onde está rolando a primeira etapa do circuito regional aqui, Ambiente Skate Street Contesto. A primeira etapa está rolando aqui em Pirescaba, a segunda etapa a gente está marcando para ser em São Pedro, a terceira etapa a gente está esperando a pista de água de São Pedro ficar pronta. Caso não fique pronta, a gente vai mudar aqui para fazer aqui no Jupiá, que a pista está reformada também. O campeonato aqui vai acontecer da seguinte forma, é uma linha com três manobras, entram cinco atletas cada bateria, é de Ancession. O campeonato aqui vai acontecer da primeira etapa a gente está marcando para ser em São Pedro. Tchau! 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 Tchau!